A mulher chega e se esconde atrás do carro preto. Um homem uniformizado se aproxima. Eles conversam. A mulher agacha, pega o cachorro e entrega para ele. Na sequência, um carro estaciona, a ladra entra e vai embora. Uma das imagens mostra a placa do carro e quem dirigia também parece estar de uniforme. Esse carro fica quase sempre estacionado aqui na calçada e a pessoa que roubou sabia disso. Ela chega aqui e fica escondida por cerca de cinco minutos. Mexe no celular, vem para cá, vem para cá, volta. Até que o homem passa por ela, os dois conversam bem disfarçadamente. Parece que já estava tudo combinado. Até que aqui nessa altura do portão tem uma estrutura de borracha aqui embaixo. Como se tratava de um cachorro bem pequenininho, uma pincher mini, Ela simplesmente enfia a mão aqui por baixo, a estrutura de borracha e pega tranquilamente a cachorra aqui. Entrega para o homem e os dois fogem. Ele a pé e ela de carro. A informação que a família tem é de que os dois trabalham aqui próximo. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil que vai investigar todas as informações já repassadas. A cadela tem apenas dois meses e foi um presente que a Amanda e os dois irmãos dela ganharam. Uma amiga nossa e ela estava vendendo, só caiu meus irmãozinhos. Gostaram tanto, aí ela pegou e deu para a gente. Já fazia parte da família? Já. E está sentindo falta da mel. Brincava, deitava nas camas, escondia tudo. O roubo de cachorros tem se tornado cada vez mais comum em Goiânia. Por isso, a Polícia Civil alerta para alguns cuidados. A recomendação é que tenha muito selo, muito cuidado para com esse animal. No caso de um furto, roubo, vá-se à delegacia mais próxima, ao distrito da área, registre a ocorrência, leve todos os dados para que o delegado, para que a Polícia Civil possa realmente apurar. Haja vista que compara-se, aproxima-se o animal doméstico de um ser movente. Ou seja, é um furto, é uma receptação, consequentemente. A pena é até quatro anos de reclusão. Quero muito que encontre, que a Polícia vá atrás e que quem pegou pague.